Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou passar uma dica bem rápida aqui pra você, pra você não sofrer quebrando essa cordinha aqui sem precisar. Eu uso uma roçadeira dessa aqui muitos anos sem danificar uma partida, nem a cordinha, nem a mola lá de dentro. E tem alguns segredinhos aqui que eu quero passar pra você neste momento, tá certo? Antes eu quero te convidar pra inscrever no canal, pra inscrever cada dia mais aí, graças a sua inscrição. Faça parte da nossa família Terra Viva aqui e dizer que se você quiser comprar uma de nossas máquinas, o meu contato vai estar aqui, ó. O meu contato vai estar aqui, a gente vende, manda toda a revisadinha pra você. Essa aqui vai pra cidade, esqueci o nome da cidade no momento, mas é Pernambuco, Pernambuco a cidade. Arco Verde, pronto. Arco Verde, tá certo? O segredo é esse aqui, ó. Depois que você assinar no canal, fizer tudo, o segredo pra você dar partida, aqui eu não tô ensinando como funcionar uma máquina. Aqui tem um monte de processo aqui que eu já passo em outros vídeos. É um segredo de você trabalhar com essa questão da partida. Primeiro ponto. Você tem que deixar ela sempre arrochadinha. Sempre apertadinha. É bom estar sempre conferindo o porquê. Porque a única razão dela moer aquele plástico, que ela é de plástico, o sistema lá que pega na engrenaia. A única razão pra ela moer é se ela estiver folgada. Ela vai bater um pouquinho distante lá. Entendeu? Ela vai bater um pouco distante da catraca lá. E aí não vai engatar direito, obviamente, e ela vai ser danificada, entendeu? Então esse aqui é um dos segredos que eu quero passar pra você. Ela tá estando bem apertadinha, não vai acontecer isso. Tem que estar tudo bem arrochadinho aqui. Tendo tudo ok, tem muitas pessoas que ele dá a partida da forma errada. Que essa pessoa dá a partida da forma errada. O primeiro passo. Eu vou deixar essa máquina aqui mais longe um pouquinho aqui do celular. Que é pra você ver por inteiro aqui como é que eu vou te ensinar aqui, ó. Olha. Aqui vai dar pra você ver a minha mão. Certinho. Vou ver até que altura fica ali. Vou aumentar mais um pouquinho ainda. Pronto. Aqui vai dar pra você ver a minha mão. Olha, tem muitas pessoas que ele bate na máquina já assim, ó. Sem firmar direito e a máquina ainda vai fazer isso aqui, não. Você tem que colocar um pé aqui e firmar. A força que você tem que pôr não é aqui com tanta força pra você sair com a corda da mão lá em cima. É aqui pra firmar, pra ela ficar firme. Você firmou aqui porque a questão aqui é o vácuo. É de uma vez. E às vezes você vai dar a partida com medo. Aí você dá uma partida devagar, ó. Isso também estraga a máquina, você entendeu? Estraga esse sistema aqui. Como que é a partida, Nilson? Você pegou aqui, você puxou, conferiu aqui. Tá tudo direitinho aqui, ó. Não quer dizer que você vai puxar daqui pra cima. Não quer dizer que você vai puxar daqui pra cima. Mas se você dá um toquezinho na máquina aqui e viu que a mola tá tudo direitinho. Você pode pegar aqui, ó. Ó, ó. Agora, você não pode levar nem até muito em cima. E nem só um pouquinho também. Mas você tem que puxar sem medo. É de uma vez. É no vácuo. Não quer dizer que você vai pôr força até lá em cima. Você tá dizendo? Com todo o vapor, é com a rapidez aqui, ó. Agora, pra você ver. É com a rapidez. É no impacto. Agora, pra você ver. Que não precisa ter muita força pra fazer esse trabalho. Eu vou tá aqui sentado. Ó. Eu tô aqui sentado. Ó meus pés aqui. Eu tô sentado. Você tem que ver a máquina. Você não tem que ver, né? Mas eu tô sentado. Ó. Sentado aqui na minha cadeirinha. Tamburetinho aqui. E dificilmente uma pessoa vai conseguir dar partida nela sentado. Quem tá iniciando até em pé dá trabalho. Mas é porque a questão do jeito. Tô sentadinho aqui, ó. Tô totalmente fora do local. Mas eu vou dar partida nela. Ao invés de eu puxar ela aqui pro meu lado. Agora eu já vou puxar pra cima aqui. Dá pra você perceber que aqui a gente não vai ter muita força. Usando nessa posição aqui. Mas eu vou funcionar ela. Não vai ser a questão da força. Mas é o vácuo. A rapidez aqui, ó. É dessa maneira que a gente funciona uma máquina pra testar ela na bancada. A bancada é alta. Não vai ter como você subir lá em cima da bancada pra dar partida. Então é o jeitinho. Ó. 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 Aí eu vou colocar o celular mais longe um pouquinho. Que é pra você ver. Que é pra você ter a noção aqui. De como eu tô dando a partida nessa máquina. Olha aqui. Ó. Sentado. Que o certo é aqui pra você ganhar todo o vácuo, né? Mas pra você ver que a questão da rapidez. Não quer dizer que eu tô pondo força pra quebrar tudo. A questão é essa aqui, ó. Não é pra ir. Ah, será que eu vou dar partida ou não? Não, não. É pum. Pum. Aí não quer dizer que é pra pôr força pra quebrar. Ó. Sentado, ó. Porque às vezes aqui fica ruim. Você fazer força aqui é uma coisa. Fazer força aqui é outra, né? Ó. Ó. Então assim sua máquina não vai estragar a partida tão cedo. Você vai longe. Vai um ano, dois anos, três anos. Por quê? Porque eu não tô estragando ela. Ela tá toda apertadinha. Tá justinha. E eu venho aqui. Só pra girar, ó. Vira o brequinho lá. O eixo central dela lá. E ela já funciona na hora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Tá ok? Se você quiser adquirir uma de minhas máquinas, é só entrar em contato aqui, ó. No meu WhatsApp. Eu já estou aqui no YouTube desde o início de 2017. Temos aí aproximadamente 2 mil vídeos. Todos os dias a gente coloca um vídeo. Tem final de semana que a gente coloca até dois vídeos por dia. E o nosso contato sempre foi esse. Nunca trocamos de contato. Sempre é esse. Temos o depósito. E enviamos essa ferramenta pra você. Pra qualquer parte do Brasil. Essa aqui já tem dono. Mas se você quiser uma, eu vou preparar e organizar. E mando pra você. Eita, maravilha. Tá esperando o que pra ligar pra mim agora pra não fechar negócio.